E a JC Pneus na avenida Londrina, no Veneza 2, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Admilson. Ele que na noite de ontem trouxe conduzido o cidadão e pelo que consta no boletim de ocorrência, ele estava de posse de uma arma branca. E entrou dentro de uma igreja e ia tentar contra a vida de alguém. O sargento Admilson, para nos passar detalhes desta ocorrência. Boa tarde, Jota Passos, amigo da Rádio Vanguarda. O Copom passou um empenho que tinha um indivíduo dentro de uma igreja com uma faca grande tentando matar outro indivíduo. Aí o comando tático, tenente Lindomar, com a sua equipe, estava passando quase que em frente. Aí os frequentadores da igreja começaram a gritar, alguém falou com a viatura que tinha um homem armado com uma faca grande dentro da igreja. A viatura do comando tático deslocou lá para a igreja e conseguiu abordar o indivíduo e fazer a prisão. Antes da prisão, os próprios frequentadores da igreja, vendo a faca, ficaram assustados e tentaram conter o autor. E lá no local, alguns frequentadores lá conseguiu segurar o autor, porém ficaram receosos. E assim que a viatura chegou, a equipe dos militares fizeram a abordagem, fizeram a contenção e fizeram a prisão do autor. Perfeito. Agora, Sarita de Mil, o senhor tem o nome desse autor e se ele já é conhecido da polícia, até porque ele jura que não tem passagens, ele diz que é um cidadão de bem, enfim. E qual que é o registro que a polícia militar tem com relação ao histórico desse cidadão? O nome dele é Teofone Rodrigues Souza, ele é lá de Pedra Azul. Segundo ele, ele não tem nenhum registro na polícia, porém foi verificado junto ao Copom, ele tem uma passagem de furto. Relâmpago essa resposta, evitando uma tragédia dentro de um templo religioso. Realmente. Segundo a vítima lá e alguns testemunhos, outros frequentadores da igreja, falou que esse autor estava com muito ódio e não sabendo o motivo. E como a viatura, a polícia militar faz aquele patrulhamento preventivo e ostensivo, e tem as localidades aí, assim que estava acontecendo o fato, a viatura estava passando praticamente em frente ao local onde foi acionada aí e praticamente foi de imediato, não dá para falar nem se foi questão de minutos ou de segundos, foi imediato, chegou no local lá e procedeu à prisão. Daí a importância do patrulhamento e, claro, a importância também da participação efetiva da sociedade que fez o clamor quando a viatura estava passando na via pública. Realmente, é a ajuda da população, mas especificamente hoje foi o medo, o pavor de ver um indivíduo dentro de uma igreja com uma faca. Uma faca de tamanhos, de um tamanho considerável, né? Até porque aquela faca, tipo de açougueiro, aquelas grandonas. É, uma faca, isso, é desse tamanho mesmo, uma faca de açougueiro. Ela parece que ela está meio enferrujada, está quebrada, muito grande. O fator motivacional para essa iniciativa dele? Ah, Jota, ele fala que a história dele é que ele morava aí na casa aí com a mãe, com a mãe da esposa dessa vítima. Aí separou, surgiram algumas conversas aí e ele não gostou e foi lá tirar satisfação com a vítima. Isso aí é o relato dele, né? Segundo ele. Porém, lá no local, lá, ninguém falou isso e nem a vítima falou isso também. Qual foi a emparlamentação com a vítima? Qual foi o comentário dela? Não, a vítima só falou que não entende, nem sabe por quê que esse autor fez isso. Que tem conhecimento que esse autor morava com a sua sogra e sua sogra, por gostar muito dele, convidou ele para morar dentro de casa com a filha dela. E nesse meio de tempo aí, o autor separou de sua sogra e começou essa desavença. Mas a vítima falou que nem tem nada contra ele, nem sabe o motivo que ele fez isso. Ou ciúmes, ou inveja, alguma coisa dessa natureza? Segundo a vítima lá, possivelmente possa ser ciúmes. Ele imagina também que seja ciúmes deles, da ex-companheira dele, que é a sogra da vítima, convidava a morar lá na casa. Ele imagina que seja ciúmes, porque a vítima relatou que não tem nada contra ele, nem conversa com ele, nem sabe onde fica, não sabe onde mora. E aconteceu isso hoje. Conversei com ele e me disse que não suportava mais, que a suposta vítima não trabalha e fica lá comendo, bebendo, dormindo, e não ajuda em nada na despesa, nem conta de água, nem luz, nem telefone, nada. Então, mediante essa situação, ele se sentiu incomodado e acabou terminando esse relacionamento. Ele também relatou esse mesmo fato para nós, que morava com essa sogra da vítima, porém, esse rapaz foi morar lá, era ele que fazia despesa da casa, com alimentação, pagava despesa. E essa vítima foi morar lá e, segundo ele, a vítima não ajuda, não contribui em nada dentro da casa lá. Aí ele ficou revoltado e falou que o cabo vítima andou falando algumas coisas dele aí que não são verídicas. Ele perdeu a cabeça e foi lá hoje, lá e tirou a satisfação com a vítima. Perfeito. Quem mais trabalhou com o sargento Admilson nesta ocorrência e na prisão desse cidadão? A RP 1.2 é o sargento Admilson e o cabo vítima, a Tupi Maré, que é a tática móvel, segundo tenente Lindomar, aspirante Barros e terceiro sargento Edmar. A participação de um conduzido e estava de posse de uma faca, que é uma versão com relação a toda esta situação. Sem tropeço, seu nome e seu endereço? Meu nome é Teofone Rodrigues Souza, eu moro na rua Teresina, no prédio 360. Teofone, o que aconteceu? Você entrou dentro da igreja? Sei lá, eu tomo remédio controlado, eu tive um, sei lá, nem sei, eu sei o que eu vim parar aí. Tá, mas um dia antes teve um atritozinho? Tivemos um estilão, ele me chamou para brigar ali na padaria, eu não queria sair para fora, eu não queria problema com ele lá. E qual que é o nome desse cara? É, o tal de Claudiano, um pilanta chamado Claudiano, lá de sei de onde aquele cara saiu. E você é de onde? Sou da Bahia. Tá, você estava aqui em Patinha há quanto tempo? Dois anos. Tá, e aí você teve um relacionamento com a mulher, mãe da menina, eu morei dois anos, morei com ela dois anos. Aí morei uns meses junto, aí não estava dando certo por causa desse cara aí, porque é folgado, não pagava luz, não pagava aluguel, só queria comer e dormir. E aí você foi? Eu que estava bancando aluguel, bancando despesas, bancando tudo, e esse cara afogado aí, uma hora ou outra eu mais, ele arrancava o topo. Tá, aí você estava com essa faca, ontem ele te ameaçou? Ele te ameaçou ontem na padaria ali, me chamou para fora, eu falei... E ele estava armado? Eu não sei se ele estava armado, sei que ele me chamou, se ele me chamou com desarmado eu tenho certeza que ele não estava, né? Por que você não ligou a polícia falando que... Eu nem pensei, se não tinha ligado. Pois é, e hoje... Eu não vou sair lá fora dar o prazer de brigar com ele não, né? E hoje você veio para resolver a situação com ele? Não, porque ele estava marcando, senhor. Eu saí com uma faca porque o cara está falando me pegar e eu vou andar desarmado. Você vê que eu não brinco com ninguém não, mano. Eu estou dois anos em Patinga, você perguntar, quem é telefone em Patinga? Já trabalhei em Patinga, vendedor de salgados, já vendi picolé, sou aposentado pelo governo. Trabalho na... Parei eletrônico, pois mesmo... Avenida Livramento? Avenida Livramento, é. É perto da minha casa. É, ué. Trabalho na oficina dele. Ah, tá. Mas me fala uma coisa, você... Se a polícia não chega, uma tragédia podia acontecer, então? Não. Porque você estava irritado com ele, né? Devido à situação. É, esse cara aí é folgado, moço. Então... Cara folgado, espalhou do nada aí. Veio para a Ipatinga aí, fundou dentro da casa dessa mulher aí, come e bebe, ficando com a filha da mulher, não paga um talão de luz, não paga aluguel, não paga nada, só comendo e dormindo. E você tem... E bancando aluguel para ele. Falei, é, não tem filho barbado não, moço, eu não casei, quem tem filho barbado é gato. E você tentou conversar com ele antes? Não, não quero nem papo com ele não, moço. Eu não tentei conversar com ele não porque eu não quero papo. Porque hoje eu não vou com a cara do cara, ele fica de lá e eu de cá, ué. Pois é, mas quando ele estava comendo, bebendo lá, como você disse, você tentou conversar com ele e tal? Eu não tinha de casa, mas conversar por aqui, se a mãe da menina conversava lá, ele não estava nem aí. Ele só via o lado dele. Não trabalhava, não trabalhava, fazia por nada, se ele trabalhava, você pegava o dinheiro dele e tocava. Aí escora na mãe da menina, tem que dar despesa, pagar aluguel, fazer tudo e eu, que nós moramos ali três meses, eu paguei aluguel de quatrocentos contra todos os meses, dá mil e duzentos, três meses. Mas esse cara nessa vida toda que você está falando aí, ele frequenta a igreja e tudo? Não, isso é uma porcaria, moço. Ué, vem de igreja, só de fachada, moço. É ele, a namoradinha dele, é tudo fachada. Eu não sou bandido, você pode puxar a minha ficha, eu não sou bandido, barão. Faca de quê? De açougueiro? Que faca é quê? Eu não sei que faca é essa, moço. Sem tropeço o seu nome e endereço, repórter J. Passos. Eu não sei que faca é essa, moço.